A Prefeitura de São João está construindo mais de duas mil moradias para quem mais precisa. Através da parceria com os programas Minha Casa Minha Vida, Casa Paulista, CDHU e apoio à iniciativa privada. É mais habitação com qualidade e dignidade para centenas de famílias. Prefeitura de São João da Boa Vista. Trabalhando para você viver melhor. A Prefeitura de São João.